Oi meninas, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra mostrar pra vocês o roupeiro da Isabela, como eu organizo quer dizer, eu tento organizar não tá bem organizado mas eu vou mostrar pra vocês aqui ficam as roupas de inverno e de verão o que separa elas antes elas ficaram tudo misturadas como eu dei uma organizada no quarto o que separa elas é esse coração então pra cá ficam as roupas de inverno e algumas que não servem nela ainda e aqui ficam as roupas de de verão alguns vestidos ficam pequenos só que eu uso como blusinha sobre leg, então eu ainda tô usando nela aqui embaixo dentro desse potinho aqui fica meia calça fininha nesse aqui fica cinto pantufinhas de quando ela era bebê aqui fica o que dizem da natura, aqui é os os brinquedos de partes pequenas nessas três caixinhas aqui fica tiara e ali o meu aparelhinho do meu coração eu comprei esses esses baldinhos aqui na americana pra quem desce reais cada um já mostrei em vídeo pra vocês que eu deixo os produtos ali atrás eu deixo algumas sapatilhas aqui fica só as calcinhas da Isabela caixinha de recordação e algo de pão e algo de pão aqui embaixo ficam os cobertores ali dentro daquela cestinha tá as meias e ali dobradinho são mantas tipo cobertor assim mais grossinha toalha de banho e ali são mantas também mais leve aqui embaixo é baguncinho desapegos sandalinhas que ainda não servem algumas roupinhas que eu guardei de recordação e uma manta que eu ainda não usei então nessa parte do roupeiro é isso que é isso aqui que vocês estão vendo essa é a organização e lá em cima fica as bonecas e algumas baguncinhas eu vou baixar aqui vou fechar aqui o roupeiro esse roupeiro aqui se você tiver interesse de comprar eu comprei na Colombo não sei se tem aí na cidade de vocês ele é da marca Capesberg eu vou mostrar o resto pra vocês aqui como vocês podem ver eu deixei uma fotinha eu deixei os meus lápis ali um porta celular uns ursinhos aqui embaixo fica algumas fotinhas e decorações e aqui são os sapatos que eu deixei tudo ali agora antes eu deixava tudo organizado mas agora eu coloquei dentro dessa desse organizador aqui que não tá nada organizado aqui ficam as roupas de inverno tudo dobrado e organizado não é sempre assim às vezes tá bagunçado e aqui não tá muito organizado tá meio bagunçado mas são as roupas de cama dela ela tem bastante roupinha de cama então esse é o roupeiro dela vou mostrar pra vocês ele é de duas portas tem três nichos e dois gavetão com estampa embaixo é isso aí espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem eu faço um tour pela cômoda dela um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau